Eu cheguei a deixar vestígios pra você notar Foi assim que entreguei meu coração devagar E tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai virar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carla, eu te amei Como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla Oh, Carla E cheguei a deixar vestígios pra você notar Foi assim que entreguei meu coração devagar E tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar O fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carla Eu te amei Como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla Isso é canta Bahia O fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Amor, você me tentou Amor, você me tentou Oh, Carla Eu te amei Como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Eu te amei Oh, Carla Oh, Carla Oh, Carla Eu te amei Eu te amei Eu te amei